Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade na construção das nossas interfaces. No caso, eu vou focar no cadastro do produto. O produto tem o campo descrição, que eu já mostrei como fazer. Ele tem o campo quantidade, que é o inteiro curto, isso aí eu não mostrei como trabalhar. E ele tem o preço, que é big decimal, que no caso seria o real, que eu também não mostrei como trabalhar. Aí o fabricante é a chave estrangeira. A chave estrangeira eu já mostrei para vocês como fazer. Então, para a gente ganhar um pouco de tempo, eu já estartei, já fiz uma parte aqui, deixa eu rodar para vocês verem. Eu já inicializei o cadastro do produtos, até que eu esqueci produtos. Opa, deixa eu colocar aqui produtos. Eu já inicializei o data table do produtos, já fiz o botão novo já. E já comecei o dialog, só está faltando agora, já fiz o dialog, né? Opa, deixa eu só dar um refresh aqui, né? Pronto, aí, já fiz o dialog, já fiz o data table, agora só estou esperando fazer a parte referente aos campos. Então, vamos começar pelo campo descrição. Então, aqui no painel grid, eu vou pôr o nosso output label, né? Que eu já mostrei para vocês. Vou colocar o value para ele, vou chamar de descrição. Aí, vou colocar um input text. Input text. Aonde o input text, eu vou colocar que o maxLeg dele é 50, e o size é 30. Ou seja, se eu vier aqui e dar um refresh, não tem nenhuma novidade em relação ao que já mostrei para vocês. Agora, eu preciso fazer o campo do tipo quantidade. O campo do tipo quantidade, ele é um campo do tipo inteiro. Campos do tipo inteiro, real e texto, eles geralmente são lidos com input text. Então, para fazer a descrição do campo quantidade, é a mesma coisa que fazer para o campo descrição. Então, eu vou vir aqui e vou colocar p2.outputLabel. Aí, vou colocar value quantidade. Quantidade. E aí, eu vou colocar um input text. Input text. Nesse input text aqui, vamos só lembrar, no meu produto, ele é um short. O short, ele vai ter mais ou menos 32 mil e uns quebrados. Ou seja, o short, ele tem 5 dígitos. Então, o que eu vou fazer aqui? No maxLang, eu vou colocar 5. E no size, vou colocar, sei lá, 10. Só para a gente ver. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês como que eu faço quando o campo é inteiro. Deixa eu dar um refresh aqui. Novo. Aí, o campo é inteiro. Agora, para fazer para campo real, mesma coisa. É só você fazer um output label. Output label. Aí, no último input label, vou colocar o value. Então, aqui é o preço, o rótulo. E coloco o input text também. O input text. Aí, o maxLang dele, vamos ver. No meu caso, o meu preço, ele tem 6 dígitos. Sendo que 2 são depois da vírgula. Só que, na verdade, quando você vai digitar, são 7, né? Por quê? São 6 dígitos que ele pode digitar, mais a vírgula. Então, eu vou pôr aqui maxLang 7. Então, maxLang 7. Vou colocar size 10. Então, se eu vier aqui, der um refresh. Aí, ó. Novo. Então, ou seja, quantidade, preço. E agora, vem a chave estrangeira. A chave estrangeira, eu já mostrei para vocês. Então, eu vou colocar aqui um rótulo. Vou colocar o value, né? Então, aqui vai ser o fabricante. Aí, eu vou simplesmente, vou vir aqui e vou colocar o select one menu. Que eu já expliquei para vocês. Colocando o filter nele, para eu poder fazer a filtragem. E aqui, eu vou colocar uma mensagem padrão, só para ter alguma coisa. Então, eu vou colocar o item value, sem nada. E o item label, eu vou colocar, selecione um fabricante. Então, eu já mostrei para vocês como que eu faço chave estrangeira no anterior. Pronto, ó. Está feita a nossa tela de cadastro de produto. Eu tenho a descrição, tenho a quantidade, tenho o preço e tenho o fabricante com a filtragem. Agora, eu tenho um problema. Campo descrição, eu posso digitar letras e números. Porque ele é alfanumérico. O problema está aqui, ó. No campo quantidade, ó. No campo quantidade, eu posso digitar 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu posso digitar. Mas, também, eu posso digitar letras, ó. O preço, a mesma coisa, ó. O preço, eu posso digitar números. Só que, também, eu posso digitar letras. Posso digitar vírgula, posso digitar ponto, posso digitar cartelhas especiais. Ou seja, isso daí deixa o usuário final muito livre para causar problemas. Aí, tem várias formas de resolver isso. Eu vou parar por aqui essa videoaula, porque o objetivo dessa aula era construir a tela de produtos. Para mostrar para vocês quando o campo é inteiro e quando o campo é real. Agora, na próxima videoaula, a gente vai pegar essa tela aqui e vai melhorar um pouco. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Não esqueça de curtir e compartilhar a videoaula. A gente se vê na próxima. Abraços, até mais.